Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais notícias. O prédio central da Prefeitura, localizado na Avenida Francisco Salles, conta com um novo horário de atendimento ao público. Desde a última semana, os setores que funcionam no prédio atendem de 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. No prédio central funciona a Secretaria de Administração, Comunicação Social, Governo e Procuradoria. O protocolo central, onde o cidadão protocola seus pedidos aos mais diversos setores da Prefeitura e a divisão de pessoal e recursos humanos. Também, os setores de Medicina do Trabalho e Segurança do Trabalho, que funcionam em prédio anexo, seguirão o novo horário de atendimento. E agora, o mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia em alta, cotado a R$ 5,55, variação positiva de 0,30%. O euro também fechou o dia em alta, cotado a R$ 6,64, uma variação positiva de 0,02%. O Plano Notícias fica por aqui. A gente volta com mais informações. Até já!